O canto e o toque que mistura tradição e identidade. Assim é a curimba, cânticos da Umbanda embalados pela batida dos atabaques e que reúne verdadeiras gerações. Esse Lene é exemplo disso. Canta há cinco anos nos terreiros e vê no culto de matriz africana a importância do respeito e da tolerância. Os pontos cantados muitas vezes são ouvidos pelos nossos bons guias de luz. Então os intérpretes que passaram a letra para a gente eles têm essa sensibilidade, essa mediunidade de ouvir. E eu espero que as pessoas venham de coração e mente aberta. Se não nos aceitem, que pelo menos nos respeitem. Porque nós procuramos o respeito. E nesse encontro de ritmos o atabaque é preparado, firmado e consagrado pelos orixás. E seu toque ecoa como um verdadeiro mantra. A curimba é o encontro. O médio recebe pela mediunidade da audição. E ali ele anota os pontos que são cantados, dados pelas entidades de luz. E também o toque dos nossos atabaques, com nossos ogãs, com nossos tamboseiros. Que animam, que trazem uma energia maravilhosa para o axé. E os nossos curimbeiros que cantam junto. E essa energia toda que envolve os nossos axés, que são maravilhosos. Que são do bem, que são da paz. Francisco Ítalo nasceu dentro dos terreiros. E aprendeu cedo que o toque dos atabaques anunciam e celebram os orixás. E hoje mostra a força da ancestralidade que é passada em gerações. Começou pela minha avó, né? Que se criou lá, começou a tocar, foi baiar, a brincar. Aí veio minha mãe, que seguiu a vida dele também, dentro da Ubanda. E assim em diante ela foi. Aí eu vim, quando eu nasci, me criei. Sou dentro da Ubanda até hoje, graças a Deus. A minha mãe de santa, a minha mãe, agradeço a todos. E estou aqui e estou muito bem, que gosto da minha religião. O que eu faço, sinto uma força positiva, uma energia de querer tocar mais. E cantar, e dançar, baiar, rodar. Ficar, nossos encantados vêm, encostam perto da gente. Isso é uma sensação muito boa.